Ele tirou a ideia da cabeça e se diz que isso é mentira, eu estou lá naquele, ele é que é mentiroso. Porque foi eu que disse, nunca mais vou ter nada contigo. E foi na Madeira, nem sequer foi cá, foi na Madeira que eu disse isto. E eu tenho os meus motivos. Claro, não és tu ela. Porque é óbvio que toda a gente vê que eu ainda gosto dele. Portanto, para eu ter tomado uma atitude dessas, não é? Para algum motivo foi. Agora, eu tenho mil e um motivos para poder, se eu quisesse vir para aqui arrasá-lo. Tenho mil e um motivos para ser má para ele. E não o sou. Eu sei. E muito poucas, no meu lugar fariam o que eu faço. Muito poucas, Andréia. Eu sei que sim. Até eu fiz o contrário. Falei com a família dele antes de vir para aqui, liguei à família dele. Eu disse, não se preocupe, eu não vou para lá, pode acalpá-lo. Eu não vou para lá, espera. Vou para lá, não vou para lá, não vou para lá para lhe fazer mal nenhum. Vou para apoiar, se eu precisar, vou apoiá-lo. Vou fazer como se fosse amiga dele, mesmo. O que eu faria por um amigo. Eu tive esta conversa antes de vir para aqui. E eu vou ter enfeita. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Foi o que eu fiz. Quando a Céfera for embora, vai tentar voltar aqui. Ela percebeu-me. Vai que eu vou... Ah, pois. Se ela não... Sabes que eles estão a dar programa... Olha, sabes que estás a ver as ondas e o vento. As ondas vão com o vento. Mas eles estão a dar programa, certo? Não vai ficar até a final. É possível. Mas não acho mal. Não acho mal também. É uma pessoa que anima bastante a casa. Agora também não acho bem dizer certas coisas, como disseram. Estão-nos aqui a fazer o quê, então? Nada. Nada. Se há preferências. Oh. Não é a primeira vez que me irritaste. Está bem, mas não acho que isso seja normal. Sou-te sincera. Não pensei que fosse assim. Pelo menos no meu, não pensei que fosse assim. Aliás, algumas vezes sim, mas... Já nem digo, não. Dizerem isso. A mim igual. Pá, querem, querem, mas não digam. Fiquem de boca calada, não digam. Há coisas que me fazem confusão, hein? Aqui está a ser vada a audição de moral. Porque tens de respeitar a proteção. Se a proteção passa a faixa para mudar as pilhas, tu tens de ver logo. Tu viste hoje no quarto o respeito. Sério? Fábio, érico. Ah? Érico. Fé. Só tem respeito quando as câmeras estão ligadas. Mas sim, querem que ela ganhe. Cala-te. Cala-te. Querem uma merda e querem. Esquece. Érico não ganha. Está bem, disseram isso por quinto. O que é isso? Não ouviste a conversar a bocado. Conversar a bocado? Esquece. Esquece, tu. Não ganha. Não é só questão. Estou-me a cagar se ela ganha ou não. Mas não por preferência do público. Na minha opinião, acho que deve ser o público a escolher. E vai ser. E vai ser. Vou explicar uma coisa. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso? Quando não há aquele assinamento de favoritismo. Estás a ver? E não há. Não há. Marguilha, vem lá de fora. Há. Não há. Não há.